E aí galera, tudo bem? Tudo bem, Alorino? Tudo ótimo. Então vamos comer, então. Quarto episódio. Ele tá muito feliz hoje. Tô muito feliz porque é o meu prato, seria o meu prato predireto? É o prato dele, é o prato predireto. Ó as patinhas, ó, já escutou. Ó o cacão já vem. Curioso. Gente, quarto episódio, né, eles pediram tanto... O Stand Up Food. Vocês pedem tanto food e vocês cozinham? Com certeza, muito. Carol se sentiu desafiada. Ainda mais nessa época de quarentena aí, né, que a gente tá vivendo. Viu? Carol se sentiu desafiada e vai fazer o meu prato preferido. Toda vez que eu chego de viagem ou alguma coisa assim... Eu espero ele com esse prato e ele fica todo feliz, todo facilinho. Ou algum dia muito estressando, ele trabalha, ela fala assim, hoje eu vou fazer um... Vamos mostrar ou vamos falar? Vamos falar, né, a gente mostra como que a gente faz. Macarrão com frango... Não, peraí que eu tenho que fazer de novo. Eu já tô emocionada. Não, eu tenho que fazer de novo. Macarrão com frango e uma saladinha de repolho com alface. É um prato super simples, gente. Repolho com alface e repolho é de um jeito especial. Não, eu vou mostrar pra vocês. Mas, assim, é um prato simples, só que é muito gostoso, bem saboroso. Ingredientes. Nada mais, nada menos do que o frango, né, minha gêmea? O frango que é o principal. O principal do prato. Olha o que vai rolar aqui, ó. Ah, então esse daqui é um... Será que eu posso... Esse daqui é um segredo? Será que eu posso contar? Não, não conta, não conta, não conta. Não conta. Vai calabresa também? Esse daqui é calabresa e cebolinha, né? Tem uma salsinha aqui, mas essa salsinha também... Só pra dar um... É, cebola e alho, porque pra mim tem que ter muita cebola e alho pra temperar. Tempera! Macarrão, né? Aqui temos dois tipos. Vou misturar esses dois tipos de macarrão hoje, porque eu acho que é gostoso. Vamos lá, então? Bom, então agora vocês vão acompanhar nosso macarrão com frango, calabresa e tudo que tem direito. Vamos lá, gente! Hoje tem, Cacão. O pessoal fica triste. Ah, vocês não dão nada pro caco, gente. Não faça a cara de triste, ele se fingir de triste. Ele faz uma cara de coitadinho lá. Mas ele sabe que vai sobrar. Caco! Papá! Quer papá? É? Mas esse é o caco, né? Viu? Não é que ele é caramba triste, ele fica... Papá! E daqui a pouquinho, fora Daniel! Você acha que eu saio da casa? Daqui a pouquinho, você... Ah, o caco, pelo amor de Deus! O que que tá acontecendo nessa casa? Ei, alguém! O que é essa porra? Irmão, o que é essa porra? Eu vim gravar, né? O que é isso? Eu vim gravar, né? 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 Leandro, eu tô com esse palito aqui, é Bila. Tá você aqui, Carol. É uma empresa nossa, sabia? Não sabia, cadê os loucos? Os louros? Só vim depois do investimento. Temerra! Cebola, gente! Muita cebola! Muita cebola! Olha, na mesma hora, cara, a cebola fica... Não vai contar cerveja, Carol? Não, é só segredo nenhum, né? Não pode contar. O que eu uso eu não posso contar. Cadê os seus segredinhos? Ai, menino, bem que você comprou esse jogo. Certeza, que na loja do 10 tem. Comprei na van, Lourdes. Ai, menino, eu não vou na van. Por quê? Tô dejendo lá, menino do céu. Tem que passar, apagar primeiro, pra daí chegar lá. Quando você passa na porta, já pita. O velho da van que grita. O que que ele fala? Fake news! Devedora, devedora. Devedora, fake news! Eu ia mostrar o segredinho da Carol aqui, mas se liga nisso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Pô, vai, que é esse mesmo? Mas esse aqui não vai nesse prato, só tô mostrando o que que... Eu coloco o frango, gente, pra dar aquela tostadinha no frango, né? Meu Deus! Gente, qual a chance de ficar ruim? Frango branco ninguém me interessa. Eu não curto frango, mas... Por o frango, vou tomar um sol? Mas quem gosta tem que comer bem, né? Imagina, gente, ela faz no frango e não gosta de frango. Não, por isso que vai calabresa na minha alma, não, porque daí eu como a calabresa. Mas não tem seu segredinho. Aí você deixa por um tempo aqui, até te dar uma coisinha. Deixa um tempo até o frango não abrondear. Até o frango dourar. Daqui a pouco esse frango vai ficar dourado. Aí coloca o alho aqui, ó. Tá me esquecendo do alho, né, mãe? Aí o alho, com certeza, o alho que dá aquela leve temperadinha. Então, pô. Ajuda na imunidade. Você vê que o alho é bom pra imunidade? É mesmo? Então vou falar pro... Viu, Daniel? O alho é bom pra imunidade. Aqui tá a água do macarrão. Daqui a pouco ela é fervida, eu vou tacar o macarrão ali. Pega o pau de macarrão e amassa, pega o pau de macarrão e amassa, pega o pau de macarrão e amassa, 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 amassa. Olha, galera, aqui na nossa geladeira a gente tem os lugares pra onde a gente foi, né, Ilha do Mel, Argentina, não, aqui a gente foi pra Foz, Rio de Janeiro, Foz a gente foi mais uma vez, São Paulo, Floripa, Ilha do Mel. E alguns lugares tem onde a gente foi, a gente já foi em vários e a gente quer fazer uma coleção de imunidade, então, quando a gente for na sua cidade, ou convida a gente pra ir na sua cidade, né, a gente quer um lugar legal pra gente ficar, porque a gente gosta bastante da natureza. Tem uma loja de artesanato pra comprar. Simples. A gente vai trazer o em mim e vai ter a sua acessibilidade aqui e a gente quer rodar esse Brasilzão ainda. Esse frango aqui tá bem enxavido, né? É um frango que vem do... Um frango com corona. Pessoal, e daqui a pouco você não conheceu uma salada de repolho. Respirada pela minha sogra. Mamãe, não sei se a mãe que inventou. Mãe, quem que fez essa salada de repolho pela primeira vez? Respirada na salada da Ilda, ela faz uma salada sensacional de repolho com maionese. Mas assim, é o repolho roxo, tá? Tem que ser o repolho roxo. O repolho verde não fica tão saboroso, né? Não. Repolho roxo com uma saladinha de maionese, é, com uma maionesezinha. Eu gosto de pôr um limãozinho, fica aquela acidez assim, sabe? Vou mostrar pra vocês. E aí, galera, aqui no intervalo aqui do macarrão, vou ensinar a fazer cerveja na bundinha. Temos aqui a mistura. Na bundinha, gente, é aquela cerveja que a gente coloca sal grosso e limão. Sal grosso e limão, né? Basicamente, tá aqui, Carol, foca da protagonismo. Vai lá, tem que fazer o furo, só que tem que... Esse aqui é o show, mas parta o show, parta o show. Coitado de quem limpa depois da cozinha, né? Basicamente, fez o furo aqui. Você enche de furo toda a superfície da lata. Quantos furos você puder fazer. Vamos lá. Que daí pra pro sal grosso penetrar no líquido, entendeu, gente? Tem que ser esperto. Pessoal, a gente fez os furos aqui em cima, é importante, agora é o furo onde você vai tomar. Que é esse furinho na lateral aqui. Pronto. Basicamente, o furinho que é onde você vai tomar. Agora vamos pra o sal grosso e limão. Vai encher de sal grosso em cima. Pode preencher bem, e aí daqui a pouco vem o show. Coitado de quem limpa depois da cozinha. Pronto. Racha o limãozinho no meio. Limãozinho galego, verde normal. Galego, né? Essa é a Taiti. Taiti, sei lá. Taiti. E agora aqui é a explosão, gente. Ó, geralmente quando for explodir, você já coloca na boca, mas a gente vai deixar aqui o show pra vocês. Olha só, gente. Olha só aquele golinho delicioso. Olha, olha. Esse beijo do ladinho. Muito bom. Eu preciso ver o frango. Aí. Vai lá. Completar essa janta, hein, Carolina? Uhul. Enquanto isso, tô na sala de justiça. Ó, a vinha fervendo aqui. Pessoal, ó uma dica pra saber quando dá pra pôr água no frango. Quando a panela estiver toscadinha embaixo, tá vendo? Uma casquinha. Eu já tava quase na hora de pôr água, viu? Boa, galera. Aí, ó. Eu vou esperar mais um pouquinho e já vou colocar uma água pra cozinhar bem. misturinha de macarrão. Qual é o nome desse macarrão, Marlon? Esse é o macarrão. Esse daqui é o tortilhione. Pega o pão de macarrão e amassa. Pega o pão de macarrão e amassa. Pega o pão de macarrão e amassa. Amassa, 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 amassa. E o outro é o fagueta normal. Uma franguinha aqui rolando. Agora eu vou colocar água no frango, Dias. Agora é só. Né, Lula? Vou postar ali embaixo já. E daqui a pouquinho, o Daniel fora da casa. Galera, esse macarrão, a Lourdes já postou ele no Instagram dela. Quem não segue a Lourdes, segue aí Babazes da Lourdes. Você ensinou a Lourdes a fazer, todo mundo fez, copiou. Olha aí, pessoal. O franguinho tá aí com aguinha, temperadinho já. Agora você deixa fervendo. O franguinho tá ok. Deixa cozinhando e o macarrão tá ok. Brota no bairro, por desespero do seu ex. Brota no bairro, por desespero do seu ex. Sem delongas, a calabresinha, corta decks aqui já, né, Caroline? Olha. Gente, olha o corde perfeitinho da Carol, da Cebolinha. Vocês acham que ela tá fazendo? Top, né? Tesourinha. Vocês acham que na faca? Cadão tem seu segredinho? Olha, praticidade, cai bonitinha. Tesoura de cozinha, né, gente? Por favor, não é aquela de banheiro, não. Sem? Sem ponta. Sem mulher, toma na faca. Agora a calabresa, né, gente? Temos que dar atenção pra ela também. Ó, faz parte do prato. O macarrão já está cozido. Daqui a pouco eu vou passar ele pra tirar água. E misturar com o frango. Esperar o frango secar a água, porque daí eu misturo o macarrão aqui e fica um pratão só. Quem chegou na roda, olha aqui. Chegou na roda! Bota no bairro, do desespero do filme. A famosa salada. Quero ver no final, pessoal. Tá curioso, Carol. A famosa salada de repolho roxo. Quero só ver. Olha que beleza de calabresa. Rimou. Repolinho. Então, daqui a pouquinho, gente, a surpresa. Como é que ia ficar essa salada de maionese? Ih, pô! Estão curiosos? Vocês já comeram repolho roxo com maionese? Já comeram? Comenta aqui se você já comeu. Comenta que eu já comi, a mãe faz, ou eu faço. E manda sua foto lá no Instagram, Babados da Lourdes. Já manda lá pra eles mostrar. Ou nunca fizeram também? Olha o franguinho, olha o franguinho, olha o franguinho. Daqui a pouco a misturança toda. Aqui não brinca em serviço, não. Morrei. Vamos lá, então, agora, gente, pra misturar os ingredientes. Hum, agora, você não vê, pronto! Saladinha. Com repolho e alface ainda, gente. Hum, aguarde só, pronto. Quanto mais pronto fica, mais o Daniel próximo desse aí. Olha a saladinha de repolho roxo com maionese e alface com cebolinha. É farofinha, crocante, apimentada, pra acompanhar. Vindica um acompanhamento de farofa, pessoal. Se não vão se arrepender. É muito bom, é muito bom. Olha só a saladinha. Aí, pessoal, dando um último retoque aqui, ó. Gente do céu, olha. Tá pronto pra servir, hein? Franguinho pronto. Rustiqueira, panelão. Turma, meu prato está pronto. Olha o tamanho disso aqui, ó. Franguinha, calado. Meu Deus do céu, não tem como tá... E olha essa salada aqui, ó. Olha, gente, meu prato também, mais salada do que massa, hein? Vamos comer? Vamos! Pessoal, o pratinho pronto. Olha só. Vamos degustar agora, né? Vamos provar esse macarrão aqui pra ver. Caco, vai sobrar o outro. Só não ficou o tempero. Mas tem que ser você, né, Lurino? Eu cozinhei e já... Tá, tá, peraí. Saladinha, primeira. Saladinha é... Saladinha, né? Vai lá. Tempirei com limão e maionese. Colocou limão? Coloquei. Agora, rústico, um pedaço de coxa. E o macarrão? E o macarrão? Carabrezinha pra dar um chance, bolinha. Vamos lá. Farofinha? Farofinha tá no cantinho aqui, ó. E aí, qual nota você dá? Nota 10! Gente, façam nas suas casas. É super simples. Façam do seu jeito também. Se inspire no nosso. E façam do jeitinho de vocês e mandem foto pra gente. Quanto tempo deu pra cozinhar tudo? Meia hora? Não, acho que hora que é. Uns 50 minutos, porque é tudo bem rapidinho. Fica pronto. Se você curtiu, dá seu like, compartilhe. Até o próximo Serap Food. A gente vai pedir comida também, mas a gente vai fazer. A gente quer fazer outras receitas também, né, Carol? Com certeza. Vamos, sim. Tem uma sopa, tem altas comidas que a gente faz aqui em casa. Agora deixa eu me chamar. Então, você quer topar? Caquinho, olha os ossinhos que sobraram. Pronto. Olha, olha. Tá, já. E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi! Oi! Já temos o resultado. Quem saiu hoje é o Daniel. Então vamos comer, então.